E aí galera, tudo bem com vocês? Me desculpe por não ter postado mais vídeo no canal, mas agora de volta, beleza? Com novidade do Form Simulator aí pra Nintendo Switch e Android. E quem é fã já deixa o like, já se inscreve e chama seus amigos e muito mais, beleza pessoal? Então simbora pra nossa notícia. Lembrando a vocês galera que esse vídeo aqui não é meu, eu peguei lá do canal desse cara que tá entrevistando aí, o link dele vai trazendo o vídeo aí, beleza? Passa lá, feedback todo pra ele, ok galera? Eu peguei, espero que não leve strike, beleza? Então simbora aqui, que julga que tá muito top mesmo. O que a gente pode ver aqui galera, a gente pode ver o relevo do mapa que tá muito top mesmo. Olha só isso aqui, alto e baixo, não é aquela coisa mais reta, aquela coisa reta né, como era o Form Simulator 2018, beleza pessoal? Agora tá muito top, olha só, tá igual o PC tá galera? O gráfico não tá igual do PC, mas o jeito tá igualzinho do PC. Aqui nessa gameplay, ele mostra mais do que a outra gameplay, então eu vou mostrar essa daqui que tá mostrando mais. Olha só o trator, cara, parece que tá jogando no PC. Na moral, ele se superou dessa vez, tá? Eles fizeram uma coisa maravilhosa que todo, é o que nós, o amante de mobile, tava esperando do Form Simulator né galera? Olha só como tá top. Nossa mano, é o plantinha dele aqui, eu acho que né? Olha só, ele vai plantar aqui, vocês podem ver, cara, tá muito bonita, sombrinha, a grama, cara, tá muito realista mesmo agora velho. Espero que roda o meu celular, eu não sei se vai rodar, mas espero que sim, com certeza eles vão fazer uma otimização muito bacana pra rodar em vários, sei lá. Olha só que a minha primeira pessoa, todo mundo tá esperando, vai ter a minha primeira pessoa galera. Olha só como tá top, meu irmão. Agora eu não sei se vai ser, tipo, não sei se vai ter que você sair do trator andando na farrenda. Espero que sim, que venha tá, isso seria bem legal também. Mas com certeza pode vir, só que ele não mostra aquele saindo do trator né? Ele só mostra trocando de trator, mas se vir, vai ser top, beleza pessoal? Olha só isso aqui velho. Caraca, na moral velho, até agora eu não acreditei que essa gameplay aqui, essa qualidade aqui vai rodar no mobile velho, na moral, tá top. É uma coisa verdadeira, um galzinho do FS 2019, tá? Galzinho, tudo aqui, o estampamento trator é tudo o FS 2019, tá galera? Olha só, tá top aqui, ó, a baninha aí, ó, show de bola, eu curti por demais, tá galera? Cara, tá top, na moral, na minha opinião, esse FS aqui, 2020 para mobile Nintendo Switch vai ser o melhor, até agora, beleza pessoal? Então é o seguinte galera, vocês podem ver aí que tá top, olha só como tá totalmente diferente de 2018, não tem nada a ver com 2018, na moral. Tá lindo demais. E observando mais nesse vídeo galera, você pode ver que os terrenos, eles são maiores, beleza? Você pode ver que tá bem interessante, tá bem grande, tá bonito, por demais, tem alto e baixo, isso é bem legal mesmo, tá ligado? Cara, eu tô impressionado, tá tudo muito bem feito, eles estão de parabéns, tá? Parabéns mesmo, que esse jogo aqui para mobile vai ser muito legal mesmo, beleza pessoal? É só, o jeito, os efeitos da coletadeira, cara, tá muito top mesmo, cara, eu tô sem palavras, não tenho muito o que falar, só reagindo nessa gameplay desse vídeo aqui. Eu tô com medo até levar strike, mas mesmo assim eu vou postar para mostrar para vocês aí, tá? E é isso aí galera, a data de lançamento, como eu falei, vai ser em outubro, com certeza, agora não sei de que dia de outubro. Ele fala em quarto trimestre, então quarto trimestre é outubro, beleza pessoal? Então se prepara aí, porque tá chegando o Form Simulator 2020 para Nintendo Switch, Android e iOS, beleza pessoal? Eu postei uma foto aqui porque ele fica falando aí o marro do cara, beleza pessoal? Que rapaz do céu, eu tô doido, velho, não sei nem o que falar galera aqui para vocês, mas se você já é fãzão, compartilha aí mano. Form Simulator aí para mobile, tá igual do PC agora, a galerinha tá doida meu irmão, beleza pessoal? Quando sair mais informações, eu vou trazer aqui para vocês, eu já trouxe a primeira lá, falando da data de lançamento e aqui agora apresentando a gameplay para vocês, tá? Olha só, o trabalhador lá, cara, na moral, tá top. Olha só que você pode ver que tem uma baixa, tá vendo? Ele tá mais no alto, isso aí é bem interessante de observar, tá galera? Eu sou um cara bem observador. Olha só, ele tá arando aqui ó, esse efeito do arado, na moral, ele anda né, ele tá arando e fica sujando os pneus, isso é bem top, suja bem rápido, que deu para perceber aqui. Igualzinho, esse trator tem um F2019, tá galera? Como eu falei, os tratores são igual o F19. O mapa não é, mas os tratores são sim, beleza? São tudo F19, isso é bem legal. Olha só a qualitadeira da primeira pessoa, como tá legal. Nossa mano, na moral, isso aqui é coisa de PC, velho. Ah galera, como eu, lembrando, aqui é no Nintendo Switch, tá? Eu quero ver eles mostrando aí, rodando no Android, beleza? Não, mas vai ser a mesma coisa, beleza? Agora não sei o gráfico, mas a jogadinha vai ser a mesma, primeira pessoa e tudo mais, beleza pessoal? Então, era só que eu disse para vocês mesmo, espero que tenham curtido. Se é novo no canal, já se inscreve e é nóis, beleza pessoal? Então, ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.